Olha o Jacob aí, pai. Como é que tá a vida? Mudou? Mudou bastante. Tá mudando bem pra muito melhor, né? É isso aí. O Jacob tá com a gente aí desde um bom tempo. Agora resolveu fazer um projeto. Projeto tiozão. Chegou alguma coisa pra nós aí? Chegou. Chegou 400 pipas aí pra ação aí do canal. Trocar pipa por alimento. Já vamos fazer um corre ali no... Parece que a rapaziada aqui gostou do pipa. Gostaram? O doidinho lá foi... Lá, se fosse pra vender, tinha vendido tudo, né? Só que o compromisso é do canal, né? Que isso aí. Vamos lá ver o que chegou? Caramba, velho. Olha isso aí. Diretamente do doidinho pipas aí fortaleceu a gente. Aqui tem mais ou menos 400 pipas e chegando mais, hein? Caraca, velho. Olha isso. Só pra distribuir pra rapaziada. Eu queria agradecer essa parceria do doidinho pipas, né? Sempre você que precisa comprar pipa e atacado, fazer seu marketing, trabalhar e atacado. E principalmente o Jacó aí, né, pai? Além de trazer a parada, meter um projeto aí pra ajudar a galera. E além disso, fortalece em todos os sentidos, né? Até na amizade, pai. Tamo junto aí. Tamo junto, pai. Esse é o verdadeiro não sugador, né? Esse é o verdadeiro... O Jacó tá com a gente sempre fortalecendo, sempre trazendo, correria total. Ele falou, tô, guru. Hoje é a placa. Tem essa parada da placa aqui em São Paulo. É só em São Paulo ou Brasil? É São Paulo, né? São Paulo. Ele falou, tô, guru. Vou arrumar um jeito de ir lá e arrumou. E tá aí, ó. Tá aí com a gente. Vai mandar um treinozão. Acompanha lá o Jacó no Instagram. Manda mensagem positiva pra ele. Quarentão. Aí, quarenta aí? Tem quarenta aí, pai. Caramba, quarenta aí. Tá no projeto. Vamos pra cima. E é nóis. Levar esses pipa ali. Caraca, o que que até bom fez com a Saverosca, Felas? Pega a visão. Mano, os caras fizeram... Mano, olha isso, velho. Esse aqui é o máximo que não dá pra andar. Na verdade, é uma... Mano, colocaram até um som, velho. Olha isso. Som. Um DVDzinho retrátil. Mano, que top, velho. E é tudo no controle, mano. Aqui, ó. Se eu quiser fazer o... Pra eu andar, o menor, ó. Pera aí. Deixa eu apertar. Tá, eu acho que ele tá... Ele tá reconhecendo a bomba, né? Melhor... Ele não tá... Esse barulho aqui tá... É o compressor. É o compressor acionado. Tem que esperar. É bom... Sim, tem que esperar. Enche o cilindro. É bom você deixar o carro ligado quando o compressor estiver trabalhando. Por quê? O compressor derroba um pouquinho de corrente, tá? Da sua bateria. Então isso é interessante, tá? Tem jeito. Tem que deixar ele ligado pra evitar que... É isso aí, mano. Até é bom tá com o ônibus, Felas. Caralho, velho. Olha essa Saverosca. Até é bom as suspensões aí. Mano, que trabalho. Os caras meteram até um som, velho. Que top, mano. Aqui é o baixo pra andar na rua. Isso aqui é pra subir em garagem, ó. Subiu um pouquinho, opa. Olha lá, subiu só um pouquinho, você viu? Porque o terceiro é pra subir mais um pouco ainda. Olha, só deu um petelequinho. O que foi instalado ali, pai? Fala pra galera aí. A gente optou por um kit padrão, porém um kit com alguns upgrades. A gente utilizou o bloco V3, que é um bloco de 10 milímetros. Utilizou o sistema de sensores. A gente utilizou o cilindro de alumínio, mangueiras prensadas e gerenciador iSystem. Dá pra traduzir? O gerenciador iSystem... Não, tudo aí, gente. O cara fala muito técnico, vai. Top, mano. Pra galera que conhece, já ela sabe do que eu tô falando. Pra galera que não conhece, o cilindro de alumínio, ele é um cilindro mais nobre. Que ele não vai oxidar, que ele não vai criar intempérios dentro. Isso aumentando a vida útil da sua suspensão. E do jeito que tá ali, quanto tempo ali? Tem que ter uma manutenção? Tem que ter uma manutenção. Você vai fazer a manutenção ali, é recomendado de seis em seis meses. Tá, legal. Você fazer uma limpeza, uma... Tem alguma garantia, tipo, a primeira manutenção é grátis, gratuito? Tem algum... Três meses é gratuito? Tem algum... Isso, três meses. Três meses você pode levar o carro até a nossa oficina. A gente vai fazer uma limpeza, possivelmente uma troca de filtros. Tá, legal. E isso tá incluso na suspensão. Após seis meses, nossa garantia, ela dura seis meses de... Se você for em três meses pra essa revisão, logicamente você vai ter... Entendi. Uma suspensão por mais tempo. Então é isso, galera. Suspensão na Saveiro, mas coloca em Audi, em BM... Qualquer carro. Maverick, qualquer carro, galera. Olha isso aí. Suspensão à rosca também? Fixa? É, a fixa e à rosca, ela já é mais limitada. Que aí... Sim, mas vocês fazem lá também? Fazemos lá também. Então é isso, galera. Até é bom as suspensões, fortalecendo nós, fortalecendo a Saveiro. É igual a rapaziada do canal falou. Ah, não vou mexer. Daí a pouco a suspensão à ar. Ah, não vou mexer. Daí a pouco os caras... Olha a surpresa, mano. Meteram dois de doze, velho. Olha isso, mano. Olha isso, galera. Batemos uma foto. A questão é, se a minha molecada falou, ó, eu quero fazer uma suspensão, dá um desconto lá pra rapaziada que veio de mim. Vamos fazer um... Procura quem lá? Tem um WhatsApp específico aqui? Vou fazer o cupom. Cupom. WhatsApp específico dá pra botar? Não, depois você me passa, que eu vou botar aqui, galera, ó. Então se você quiser, meu, dá a suspensão à ar no seu carro. Saveirinho ficou top, vamos testar essa semana. Essa semana vai ser a semana de teste. Somzão estralando. E queria agradecer, rapaziada, até bom, fortalecendo nós aí. Tamo junto. Vou deixar o arroba deles aí, o canal deles também, galera. Vamos se inscrever lá. Vai ter vídeo da Saveiro lá. Primeiro vídeo já tá lá? Já tá lá e a gente tá preparando um conteúdo totalmente especial. Postou quando o vídeo do Saveiro, que eu não vi? Terça-feira. E hoje é? Quinta, então tem dois dias lá. Já tá quantos visu? Acho que quatro mil visualizações. Vamos pra cima, vamos fazer bugar dez, vinte, trinta, quarenta. Então é isso, rapaziada. A gente gostaria de liberar um cupom de desconto aí pra todo mundo que assiste o Toguro, né, o público do Toguro. A gente tá lá no site da Tebão, né? Toguro Tebão, vai ter um descontinho lá. Toguro Tebão? Toguro Tebão. Acho melhor o WhatsApp, pai. Vamos bugar esse WhatsApp de vocês aí pra fazer vocês trabalhar, né? Vamos, bora. Pra trabalhar na pandemia aí. Faço o linkzinho lá pra você depois. Não, demorou. Tamo junto. Vai ter o link do canal também, link de tudo eu vou botar dessa vez que da outra não foi, né, pai? Tá, tá certo. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que rola da gente fazer um sorteio no nosso canal lá? Do que você quer sortear? Uma suspensão. Dá pra fazer. Porque aí o que eu quero fazer? Pega esse público que tá assistindo, corre aí pro canal do Tebão, né? Isso. Se inscreve lá. Isso aí. Então é isso, galera. Vai rolar um sorteio no canal do Tebão. Se inscreva aí. Primeiro o link da descrição do Tebão Suspensões. E vamos pra cima aí, ó. Vai ter vídeo no canal também. É nóis. Eita, muro. Vou lançar um desafio aí. Qual a chance de fazer a suspensão ar no Camaro? Tá bom, pai. Sei lá, mano. Aqui vira. Bugar o rolê. A suspensão ar. Coragem. Dá pra pôr o suspensão ar na moto? Caraca, mano. Deixa o pneu de vocês aí. Se você já vira algum carro em evento, né? Na realidade, a maioria dos carros ar é no evento, né? Que a galera mexe com esse carrão. Já fez Camaro lá? E aí? Só roda. Só roda. A gente trabalhava com roda e a gente fez um MC. Qual MC? O Gui? O Gui tinha um Camaro. Como que é o nome daquele MC lá? Douglas, como que era o nome do MC lá que fez o Camaro na Figueiras? Morreu lá no... O Daleste? Caramba, fizeram do Daleste. Então é isso, galera. Vamos curtir a Saveirinho. Queria agradecer até dos suplementos. Olha, é tanta coisa, velho. Suspensão. Entra no canal deles. Vai ter sorteio do que lá? Independente do carro. Vai falar um sorteio de suspensão a ar. Se o cara tiver uma Ferrari, de boa. Mete a suspensão a ar. Leva lá que a gente arruma. Aí baixa. Aí baixa tudo. Então é isso, velho. Pra cima. Mais. Baixa. Tá frio aí, Jair? Tem um pouco de... Um dos que te tem a minha. Que abriu a... Duas bacias. Uma pra eu levar pra ela. Vou levar. Daqui a pouco eu te dou. Deve me levar pra ela, tá? Vou levar pra ela. O Jair tá todo top aí no friozão, né, Jair? Tem que dar top, né? Tá top. Portão, seu Jair, o carro... Tá dormindo tranquilo agora, né, Jair? Tranquilo. Tranquilo. Cegado. Cegado. É isso aí. E olha aqui. Vai botar uma telhazinha aí, Jair? Vou... Eu vou... Pintar aqui na frente aqui e pintar esse patrão logo, né? Vamos pintar, né? Mesma cor. Mesma cor. Vou fazer aqui semana que vem. Semana foi correria pra mim, né? Correria, né? Vocês vão pegar o óculos lá, né? Vai pegar, né? Vamos pegar isso aí. Ó quem voltou. Paredona nossa aí. Quem é bom sempre volta, né, pai? É, nóis, Toguro. Valeu, Toguro de novo. Tá com nóis. Tá, ó. O que que você vai fazer ali hoje? O João Lúbis, hein? Pesadão, hein? Pesado, nóis. Tem uma pena ali. E o coração, né? E o coração. Pesado. Seu coração for mais leve que uma pena, isso é na religião, na religião, na crença egípcia, né? O Anubis é o porteiro, né? Das portas da vida eterna. E você terá a vida eterna. Na minha crença, atualmente, 2020, Toguro, eu não creio egípcio, bababá, Deus, não. Eu creio nenhum Deus. E eu creio que se as nossas atitudes do dia a dia, né, forem melhores do que as atitudes ruins, né, seu coração vai ficando mais leve. E no final da vida, seu coração tem que ser, ter um peso de uma pena, né? Então, a cada dia a gente pode evoluir mais, fazer mais coisas boas, ajudar o próximo. Aquele bom dia, boa tarde, boa noite pras pessoas que você não, sabe, menos influentes que você, sem puxar saco de ninguém, e seguindo a balança, né? Então, que nem aqui, a pena tá mais pesada, se você for ver em linha reta, né? Então, o nosso coração tá mais leve e a gente passou, né? O Anubis tá bruxão, hein, tio? Vai ficar bruxão. Você é louco, mano. Então, é isso, galera. Atitudes como essa, você trazendo um quilo de alimento aí, né, trocando um quilo de alimento por um colante, deixa o seu coração mais leve. Então, vamos deixar o nosso coração mais leve, felas. Bora, bora pra cima. E aí, rapaziada, tá vindo entregar aí? Isso, mano. Tregar ali na casa do pessoal que tava pedindo aqui na quebrada. E os caras vêm trocar pro colante aí? Vem bastante gente. Hoje mesmo, ainda já vem um pessoal que deixou um sacão de arroz, caramba, hein? Você é louco. E agora a gente vai entregar na onde? Na mulher? Que mulher que é essa? Ela veio aqui, né? Ela veio aonde? Ela veio aonde? Aqui na casa, na rua da feira aqui. Ó? Vamos lá. Qual é esse cara aqui? Chamou ou não? Isso aqui, quem é isso? Mano, é gratificante, pai. Você não ouviu o mano falando, pai, caralho, mano. Deus é bom. Foda, né, mano? A mulher foi desesperada lá em casa, lá. Trouxe RG e tudo, mano. Não precisa disso aí, não. E tipo assim, galera, às vezes acontecem coisas pra gente mudar um pouquinho a nossa visão de vida, né? Você nunca doou nada, fala aí, já. Nunca doei nada. Tipo assim, é o primeiro contato meu também. Desse jeito, tipo, mano a mano, tato a tato. E a gente sente a energia das pessoas, né, mano? Tanto quem dá, quanto quem recebe. Parece emoção, né? Porque o bagulho é fogo mesmo. Foda, né, pai? O outro é na onde? Na quebrada ali? É que na quebrada mesmo. Vamos lá. É, a Camila, eu, minha tia. Esse igual a lá, Kiki. Ele morde, tia? Ele morde, tia? Porra, o bagulho é louco, viado. Ele morde, tia? Não. Morde nada, filho. Mas dá pra pegar ele? Dá. Mas pega ele com jeito que ele não vai deixar você pegar, não. Você pega ele? Quem pega ele? Pega ele ou não? Você é louco, viado. Ele vai te picar, velho. Tá assustando o menino, pai. Ele quer pegar, pega. Pega, menino. Pega, não morde, não. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Olha, deixa eu te falar. Vem cá. Passa a mão nele, menino. Vem aqui, né? Ele não morde, não, tia? Não. Vai, irmão. Vem, segura. Isso aqui é o caso do menino. Mirisca não. Mirisca não, tia. Nossa, o arco é esse aqui. É esse aqui, ó. Caraca. É seu, é? É mesmo. Olha o zé. Não tem não, mano. Caralho, bichão. É porque ele é legalizante ainda, que eles querem. Esse pôr assim, ó. Ele faz... Caraca, velho. Mas é, eu vou chamar o Denise e a Dayane, que é lá. Bonito, mano. E ele tá trocando a pele, qual é? Não, eu não quero saber. Maria. Bonito, hein? Sim, ó. É zona leste aqui, né? Estou na leste aí. Tá dando forma o nosso Anubis aí, galera, ó. É. Aí veio, né? Aí veio, veio, né, pai? Tirei a horniteira pra dar uma... Pra postar uma foto com as meninas. Né? Pega a visão. Tá tudo dando certo. Olha essa moto aqui. Quem que é? Acho que é do engenheiro, mano. Ó. Z1000, velho. Sabe andar de moto, pai? Sei, lógico. Dá roda de hornetão aí. Hornetão, né, pai? Motorista que vai, pode usar? Pode usar, tá com nós. Tá abençoado. Vamos ver, a gente sabe se o cara sabe dirigir pela primeira, né? Xemarim. 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 Bonita, né? Fazer o que curtou a Hornet, velho Minha Horneteira tá Fazita, pai Mas eu sempre tive moto grande Curtiu, pai? Eu tive uma Hornet carburada já em 2006 Tive CB1000 também já Nossa, cara, tá muito moto Toma aí Moto tá no sangue, né, quem gosta de moto Quem gosta de moto sempre vai gostar Mais um trampo finalizado aí, pai? Não, mais um finalizado aí Você é louco, galera Del Grafites aí fazendo mais uma parede nossa E tem mais paredes, pai Vai honrar aí Porra, viado, olha isso aí Seja grato pela sua vida Pesado, mano, Anubis Pesado, né? Alguns símbolos egípcios ali, assinatura do Del Um coração, uma pena E o Anubis bruxa Não, hein, velho Pra quem não conhece Pra quem não tem uma religião certa O cara vai olhar e falar Mano, isso aqui é bruxaria, mano Mas não é bruxaria, galera Aqui, coração, uma pena Seja grato Se dedique Olha, pai, meteu uns Empatia Empatia, olha lá Amor Olha lá Metas, sonhos Metas, sonhos Foco Quem olha de longe, eu falo Ih, essa porra é do demônio, né? É, nada disso, né? Galera, pelo menos é o meu Meio de elogia E vamos pra cima Olha o trampo finalizado aí, galera Nosso artista Del Grafites fez aí o nosso coração A nossa pena Nosso bruxo, né? Nosso Anubis Esse bruxo tá bruxado, hein, mano Top, pai? Já tinha feito algum trampo egípcio assim? Já, bastante Curto também Você curte o ET? Essa brigada aí não Essa aí ficou bruxão Ficou bruxão, né, mano? Quem não conhece fala Porra, os caras Os caras é bruxeta, né, mano? Então é isso, galera Coração Uma pena Sempre ponderando, né? As suas atitudes do dia a dia, mano Top, hein? Vou deixar o Instagram aí do Del Se você quiser fazer um trampo aí na sua parede No seu carro Na onde o cara quiser Você faz o trampo É isso aí, rapaziada Ó, galera Que eu tô aqui pegando Toda hora a gente tá vindo aqui na skinão Os caras no trampo aí, ó Caralho, até arroz assim, pai Caralho, que top Rapaziada aí E o Henrique aí Tá com nós Verona, uniformizado, pai Vamos ver se a gente faz uma parceria com Tudo, tem como mandar um salve pro mano Que trouxe três successos aqui, ó É o... Alex, putz, esqueci o nome dele Esqueci o nome do pai Esqueci Três sextas, ele Pois manda o salve Você sabe, tá? É, Alex, tem o YouTube, ele, né? Não, não é o YouTube, não, pô Ah, não, aí Mas vocês gostam quando as moé vem me ajudar, né? É bom, né? É bom, né? Mas só eu vou vir com elas aí Distribuir as paradas Qualquer teleira só tem três? Quatro Quatro, vou lá pegar Tem uma separada que eu separei pro Maluco Não, vou deixar uns kitsão diferentes aí Beleza Você viu o tanto de alimento que chegou ali? Eu vi, tô impressionado Seguinte, galera Eu coloquei aqui no Sushi Taker Pra trazer alguns suplementos Pra gente trocar por... Por alimento, né? O Woman Bass da Power E também umas camisas, né? Só que me deparei aí com uma... Uma... Não sei nem o que falar Uma boa ação aí do Sushi Taker e do Suelho Suelho é proprietário aí E ele deu do bolso dele, galera Pega a visão, ó Né? E ele falou pra mim que sempre fazia isso Bem antes dessa ter ideia Só que ele nunca gravava Nunca postava, né? Não, nunca postei não Eu sempre fiz aí Mas nunca postei não Agora que conheci você aí Comecei a postar mais Mas nunca postei não Caramba, galera Pega a visão, velho Então isso aqui Você tá doando? Pra nós? Eu tô doando Colocar alimento por colante Por linha A galera vem procurar linha aí? Vem, bastante Agora pouco saiu um monte de gente aqui Caramba, velho Olha a brincadeira Nonde tá indo, velho Pra 50 cesta básica aí E você sempre fez essa ação aí Mas nunca trabalhou Nem Instagram tem direito? É Nunca gostei de postar não Mas sempre gostei de fazer Caramba, galera Você que não acompanha Esse aqui é o Suelho Proprietário do Sushi Taker Uma pessoa que é meu amigo Eu vejo ele como amigo Pessoal, não como parceria Então sempre quando eu vejo aqui É uma honra pra mim Trocar ideia com ele E eu não confundo Ele é meu amigo Não é parceiro Realmente tá junto com a gente aí Abraçou a causa, galera No bolso dele ele doou 50 cesta pra gente fazer Essa ação aí na comunidade Você é louco Amanhã mesmo Já vou pegar isso aqui Vou até ligar pro meu primo Vim de Eu só tô com Com a Montana, né Pedir pra pegar a Montana lá Com o Devota E minha Saveiro, né Caramba, velho Pega a visão, velho Top, mano E de pouquinho em pouquinho A gente vai fazendo o nosso, né Muito É isso por aí Caramba, que top, galera Então se o seu coração bater Tamo trocando aí Colante Tem bastante adesivo aí Por alimento Multivitamínico Por alimento Se o coração bater Dá uns 5 alimentos pra nós aí, galera Que a gente vai trocar Coqueteleira por alimento E linha, mano Essa linha tem história Toguro Sonho e faça Olha a visão E eu trouxe também Camisa, viu, galera Camisa cada 5 quilos aí De alimento Uma camisa da Power Nossa Pega a visão Power suplementos Somando Isso aqui é da minha cota, tá, galera Do meu Do que eu ganho deles Eu tô trazendo aqui agora Do que eu ganho deles, ó Suplemento aí pra vocês Pra vocês começarem Mesmo em casa Trabalhar a sua Suplementação, né, mano Então, Suélio Eu e o Shape Inexplicável Tamo agradecendo aí A sua boa ação E acho que o mundo também Vai agradecer Acompanha lá o Suélio E vamos pra cima Vamos pra cima Tá pesado, Beto? Não Bora? Tá Será que vai caber nos carros? Vamos ver Pega a visão do Rapaziada que veio Trocar alimento Que é o Chevetão, mano No Chevetão tá como, véi? Que isso, bro Que que cê fez aqui, pai? Acompanha nós lá? Pô, acompanha, mano Só faz até um tempinho já Cheveteira tá como, pai? Ah, mano A gente fez um trampo aí, mano Que ano que é? Ele é nove e um, mano Nove e um? Ano que vem já dá pra pôr placa preta, hein? Falta um aninho Eu ia colocar Peguei babana pra pôr placa preta Mas não deu, mano É trinta anos, galera Trinta anos Pega a visão do Chevetosca, mano Fiz bastante coisa Nu Se tiver comentários aí Logo menos Tu guru compra o Chevetosca Tem lá Pega a visão, mano Merece Tem até espaço do E Kobe 17 ali? Kobe Coloquei o pneuzinho menor, né? Pra ele entrar Caralho, ó Tá de tebão também Pensa o ar, ó Pega a visão do Chevetinho aí, mano Dá muita manutenção? Mano, não tive problema Não uso o carro com frequência Mas só tranquilidade, mano Só final de semana? Final de semana Aí no evento Tá com a roda do Ômega aqui, cara? O Ômega 17 Power Tech Caralho Então vamos ver Vamos sentir, vamos sentir Caramba, filha Olha aí Top, hein, mano Tem medo de andar na rua, não, pai? Os caras bater Mano, meu receio é mais que se bater Coloquei o engate já pra isso, né? Caralho E você já gastou quanto, você acha? Ah, mano Se for pra chutar aí Já tô beirando os 30 já Trintão, pai? Mas 30 você arrumou, né? Na venda? Já arrumei já Proposta já Só que aí a gente tá no projetinho, né, mano? Esse daí é o único dono Vamos te dizer agora Caraca Trintão, pai E você recusou? Recusei, mano É isso aí? Não, pô Tá maluco? Pode chegar com 100 mil no golzinho Que não arruma nada Vai arrumar? Ah, não Olha isso aqui, mano Pega a visão do Chevette, pai No Chevetosca, mano No Onde você mora? Quebrada que você é? Fábio da Fábio 2 aqui Sábado e D'Angelo Fábio 2 Qual que é o seu nome, pai? Meu nome é Fábio Fábio do Chevette top, mano Você é louco Lôs Brinquedos Lôs Brinquedos? É É isso aí A gente colocou as fotos dos carros lá Vou jogar o seu lá na nossa Olha lá, mano Olha lá Olha lá Paretoca, pai Paretoca não Saverosca Saverosca, né, mano? Pessoal Top Tá ali, tá de boa lá, ó Top Top, hein, mano? É, nóis Da hora, com satisfação mesmo Prazer vim aí, gente Foi eu mesmo que troquei, ó A galera já vai na hora ali Começou a chegar, hein? Começou a chegar Então, galera Vem trocar o seu O seu alimento por linha, ó Mano, vai fazer história, hein? Tem data Tem tudo Coqueteleira Pega a visão Daqui a pouco A mesa tá cheia, hein? Daqui a pouco a mesa tá cheia Amém Fideliza, falas Ai, galera 3h40 da manhã Correria total Tô finalizando o vídeo pra vocês Tô editando aqui, ó Postei quatro vídeos ontem Vamos ver a nossa rotina hoje Correria total Vamos pra cima Deixa aquele like Deixa aquele comentário Se você quiser fazer doações Aí, troca Vai no Sushi Taquera Vai no Rua Tome Braga Fideliza com a gente Bora bugar Bora fazer acontecer